Pois é, não tá fácil a vida do povo brasileiro, mas em meio a essa maioria que está insatisfeita, tem uma minoria muito feliz da vida. E essa pouca gente feliz, e aqueles donos de empresas de ônibus, e aquele pessoal lá dos sindicatos, que vão ver novamente as suas contas ficarem gordas, porque o pessoal vai ter que sair da Uber, por exemplo, para andar de ônibus novamente. E um dos argumentos da esquerda, defendendo a regulamentação dos aplicativos, é porque os trabalhadores desses aplicativos, eles são explorados por essas empresas, e por conta disso, eles tem que ser regulamentados, e tem que pagar imposto. E todo esse absurdo é desmentido pelos próprios motoboys, e motoristas ali de aplicativos. Bom, um motorista, ele foi lá no X, no antigo Twitter, e mostrou seus ganhos totais aí durante um mês, que chega a quase 5 mil reais. Ele mostra ali no print, 4.800 reais. Bom, esse dinheiro que ele ganha no mês, cairia para um salário mínimo, por conta da regulamentação. E uma das regras dessa regulamentação, que causou muita raiva aí nos motoboys e motoristas, é que você vai ter que trabalhar no máximo 12 horas por dia, e isso prejudicaria, e muito, os ganhos dos motoristas aí durante o mês. Mas se você acha que esse pessoal não paga tanto imposto, como fala a esquerda e o Lulu, você tá bem enganado. A Uber Eats, aplicativo que entrega comida aqui no Brasil, já encerrou as suas atividades aqui no país, por conta dos altíssimos impostos e problemas aqui no país. Mas como sempre aqui no Brasil, o que menos vai se beneficiar com as atitudes do governo, é você mesmo. Os motoboys que não estão nada satisfeitos aí com a aprovação da regulamentação dos aplicativos pelo Lulu. Pois é, o próprio conselho aí dos sindicatos dos motoboys e entregadores aqui no Brasil, eles emitiram uma nota dizendo que acompanha com apreensão a discussão sobre esse projeto de lei que regulamenta os aplicativos. A própria nota ali, os próprios motoboys estão dizendo que essa PL abre uma possibilidade muito grande de aniquilação total da proteção trabalhista aí dos motoboys aqui no país. E uma coisa que chamou mais atenção e me deixou realmente assustado, é que os entregadores, eles ficaram de fora dessa negociação. Os próprios motoboys que serão mais afetados nisso, ficaram de fora da negociação. Quem não tá ligando muito pra isso, são aqueles artistas da Rede Globo. Aquele pessoal que fez o L com muito amor, e agora com certeza quando bater a fome, vai pedir uma comidinha no iFood. Ah, mas por que que você tá reclamando? Pague seu imposto com muito amor. Isso foi dito pelo próprio Lula. O Lula que garantiu pra você que é muito bom pagar imposto. Segundo palavras dele, o povo brasileiro tem a mania muito feia de ficar reclamando da carga tributária aqui no Brasil. Por que que eu pago tanto imposto? Eu tenho um apartamento limpo que eu pago tanto imposto. Vale lembrar que o próprio Lula já entrou lá no Supremo contra a cobrança de 18 milhões de reais que ele mesmo devia. Mas isso acontece, porque num governo de esquerda eles não querem que você tenha uma boa educação, um bom salário e muito menos liberdade pra escolher essas coisas. Um projeto que foi criado por Bolsonaro para ajudar empresas do ramo turístico aqui no Brasil, ele vai ser simplesmente encerrado pelo governo do Lula. E a coisa só vai de mal a pior aqui no Brasil, tanto que centenas de empresários estão fazendo planos para se deslocar até Brasília com o objetivo de persuadir os parlamentares a favor da prorrogação do programa emergencial e retomada do setor de eventos.